Meu Deus do céu, Deus do Espírito Amado, olha só o que acontece. Aí seus prefeitos, seus políticos, fazem alguma coisa, pelo amor de Deus, olha só, depois que vocês abrirem essa rua ótima, São Martins, olha como é que fica a casa do meu irmão, a minha casa, se tu pudesse ir lá pra casa, as bocas de lobo que vocês fizeram aí, ó. Toda empurrida, a rua tormentada, olha só, a água em vez de descer nos canos, olha por onde desce, passa alguma coisa, pelo amor de Deus. Como a gente vai ficar nesse estado aqui, não tem condições. Meu marido tem problema, olha só, tem que estar fazendo valeta sem condição, olha só, e depois que acontece alguma coisa com ele, quem vai ser culpado, não vai ser culpado disso tudo? Isso tudo aí pra não entrar dentro de casa, se não entra tudo se agostar dentro de casa, pelo amor de Deus, passa alguma coisa. Obrigada. 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 Obrigada.